Gente, começando mais um vídeo de Super Mario Sunshine apresentado por Mielis Cunha Seja muito bem-vindo, peço desde já que você deixe o like e que você aperte o botão de inscrição para mais detonada platina Vamos lá surfar? Tchau Vamo lá! Vamo lá! Maria, mano! Quase ainda! áina, mano! Quase aqui! Tchau, tchau, tchau. Gente, obrigado por assistir, deixe o comentário, o like, ative o sininho, um abraço aos cavalheiros, um beijo às damas, fiquem com Deus, se inscreva no canal se você não está inscrito, siga-me no Twitter, olha na descrição e até o próximo vídeo, brother. Tchau, tchau.